Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial para vocês de como vocês podem estar lendo QR Codes no celular de vocês, pessoal. Eu vou estar testando aqui no Moto G8 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês, certo? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, agora na maioria dos dispositivos, você já vem com um leitor de QR Code embutido na câmera de vocês. Que vai ser, no meu caso, aqui no Moto G8, pessoal. O leitor de QR Code já é embutido na câmera do celular. Então, para você estar fazendo a leitura, é bem simples. Basta você estar abrindo a câmera do seu celular. Você vai estar direcionando o QR Code na frente da sua tela. Eu estou usando esse panfleto aqui como exemplo. Como vocês podem ver, já está aparecendo o ícone de QR Code aqui abaixo. Você pode estar clicando e ele já vai estar gerando o link do código que você fez a leitura. No caso aqui, é um panfleto de um ar-condicionado. Mas, caso você esteja escaneando, por exemplo, códigos de números de contato ou de aplicativos, ele vai estar gerando o link também e vai estar fazendo a leitura. E feito isso, é só você confirmar a mensagem aqui que ele já vai estar abrindo a página. Como vocês podem ver aqui, ele vai estar abrindo a página rapidamente, certo? E você pode estar escaneando vários tipos de QR Code, não só desses tipos de planfletos, algumas coisas assim. Você pode estar gerando vários códigos. E o vídeo é bem simples, pessoal. Como vocês podem ver, no meu caso aqui, o leitor de QR Code já vem na câmera. Mas alguns dispositivos já vem com ele separado. Então, você pode estar escaneando também. Ou você pode estar optando por baixar aplicativos para estar fazendo essa leitura, certo, pessoal? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, galera. Valeu!